Amiga, amigo ouvinte, a Igreja faz hoje memória das aparições de Nossa Senhora aos três pequenos videntes em Fátima, Portugal, ocorridas em 1917. De lá, a devoção espalhou-se rapidamente pelo mundo. O Papa Paulo VI definiu a mensagem de Fátima como mensagem evangélica de oração e penitência. Num mundo devastado pela Primeira Grande Guerra e ameaçado pelo ateísmo, as aparições, que foram seis, e as mensagens de Maria foram providenciais. Talvez seja hora de nos enchermos de fé e pedir também, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Após o anúncio do envio do Espírito Santo, na sequência do Evangelho de João no capítulo 16, versículos 16 a 20, Jesus declara, Um pouco de tempo e não me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo. Em verdade vos digo, chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Jesus já mencionara a sua partida, causando receios e tristeza nos discípulos que já vinham experimentando as ameaças do poder religioso do templo e das sinagogas. Jesus os confortara com a promessa do Espírito, que é verdade e amor. Agora, Jesus reafirma sua partida. Os discípulos não mais o verão, porém por pouco tempo. A afirmação sobre o ver e não o ver Jesus é repetida por três vezes. Porém os discípulos ficam em dúvida sobre estas palavras. Percebendo a dificuldade dos discípulos em compreendê-lo, Jesus passa a explicar-lhes. A presença de Jesus entre os discípulos que o amam é contínua, mesmo após sua crucifixão. Nos momentos de maiores tribulações, tem-se a sensação da ausência de Jesus. Porém, na fé, se encontra a resistência para superar estes momentos difíceis. O permanecer e o ir exprimem a percepção ou não da presença de Jesus, e não a ocorrência de uma ausência. A Filipe, Jesus respondera, Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Jesus volta ao Pai, mas mantém sua comunhão de vida com os discípulos, fazendo sua morada naqueles que o seguem, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. A menção agora a ir para junto do Pai, exprime a ausência sensível, porém, com a presença na fé. Os próprios discípulos que guardam a palavra de Jesus, tornam-se morada do Pai e do Filho. Assim o verão, dentro de mais um pouco de tempo, ao permanecerem nele, e ele e o Pai nos discípulos. Peçamos que Nossa Senhora de Fátima assista e interceda junto a Deus para que o povo brasileiro possa crescer na fé e na esperança. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva Apresentação Irmã Solange Silva Irmã Bárbara Santana Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Se a força da tristeza te envolver... Venha com o Padre Ezequiel na jornada diária em busca da felicidade com o livro Eu Mais Feliz. Um livro da Paulinas Editora que nos ajuda a refletir sobre a vida e os obstáculos diários que, com certeza, não impedirão a sua felicidade. Eu Mais Feliz. Compre o seu na Paulinas. Deus é amor, Ele te ama. Deus é amor, Ele está com você.